Nós nos louvamos, nós nos bendizemos, nós nos adoramos, nós nos glorificamos. Nós nos damos graças por tua servência glória. Glória a Deus nas alturas, glória a Deus nas alturas, Senhor Deus, rei dos céus, Deus, rei, novo, poderoso. Senhor Filho único, Jesus Cristo, Senhor Deus, poder de Deus, Filho de Deus, glória a Deus nas alturas. Glória a Deus nas alturas, glória a Deus, 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 glória a Deus. de nós grande piedade de nós conquista a voz é o sangue e a voz é o Senhor a voz é o Altíssimo Jesus Cristo com o Espírito Santo e a glória de Deus Pai Amém Glória a Deus na altura Oramos Ó Deus que o vosso povo sempre exulte pela sua renovação espiritual para que tendo recuperado agora com alegria sua condição de filho de Deus espere com plena confiança o dia da ressurreição o nosso Senhor Jesus Cristo vosso filho na unidade do Espírito Santo Amém aceitados vamos ouvir atentamente as leituras leitura dos atos dos apóstolos naqueles dias os guardas levaram os apóstolos e o apresentaram a Sinédrio o sumo sacerdote começou a interrogá-los dizendo nós tínhamos proibido expressamente que vós ensinasseis em nome de Jesus apesar disso enchesteis a cidade de Jerusalém com a vossa doutrina e ainda nos quereis tornar responsáveis pela morte desse homem então Pedro e os outros apóstolos responderam é preciso obedecer a Deus antes que aos homens o Deus de nossos pais ressuscitou Jesus a quem vós matastes pregando-o numa cruz Deus por seu poder o exaltou tornando-o guia supremo e salvador para dar ao povo de Israel a conversão e o perdão dos seus pecados e disso somos testemunhas nós e o Espírito Santo que Deus concedeu aqueles que lhe obedecem então mandaram açoitar os apóstolos e proibiram que eles falassem em nome de Jesus e depois os soltaram os apóstolos saíram do conselho muito contentes por terem sido considerados dignos de injúrias por causa do nome de Jesus palavra do Senhor graças a Deus o Senhor eu vos exalto pois dos inimigos me livrastes oh Senhor eu vos exalto pois dos inimigos me livrastes eu vos exalto oh Senhor pois me livrastes e não deixastes rir de mim e meus inimigos vós tirastes minha alma dos abismos e me salvastes quando estavas já morrendo oh Senhor eu vos exalto nós dos inimigos e dos inimigos me livrastes cantai salvos ao Senhor ao povo fiel dai-lhe graças invocai seu santo nome pois sua ira dura apenas um momento mas sua bondade permanece a vida inteira oh Senhor eu vos exalto pois dos inimigos me livrastes escutai-me Senhor Deus tem-te piedade sede Senhor o meu abrigo protetor transformaste o meu pranto em uma festa Senhor meu Deus eternamente e te louvá-vos oh Senhor eu vos exalto pois dos inimigos me livrastes oh Senhor eu vos exalto pois dos inimigos me livrastes leitura do apocalipse de São João eu João e ouvi a voz de numerosos anjos que estavam em volta do trono e dos seres vivos e dos anciãos eram milhares e milhares milhões de milhões e proclamavam em alta voz e Obrigado.